Usuários de álcool, adolescentes, nós estamos falando de 63% dessa população usuária de álcool. Nós não estamos falando aqui de idade acima de 15 anos, baixo de 15 são 35%. Para cada porre, uma pessoa perde quase que um milhão de neurônios. Agora um adolescente que ainda está em fase de construção, de ligações, de configuração cerebral, não imagina perder justamente aqueles neurônios que ele já utilizou para construir esse nível de compreensão de mundo ou esse nível de conhecimento que ele tem. Nós temos 45 minutos de tempo em sala de aula, 60% são para questões relacionadas à questão de comportamento. O comportamento dos alunos e outras questões que não são diretamente ligadas ao conteúdo que a gente vai lecionar. E aí é claro que o ponto de partida sempre é a observação mais próxima do professor, que percebe uma mudança de comportamento do aluno, uma mudança de atitude. E a partir daí, então, começa-se um trabalho, vamos dizer assim, de investigação, ainda que muitas vezes não tenhamos a formação para isso. Uma vez que a escola está incluída nesse ambiente social, nesse contexto social, nós também vivenciamos esses problemas dessa natureza. Parece que nós não temos participação no nosso grupo quando nós não estamos inseridos naquele contexto de estou bebendo também, estou me divertindo, postando fotos na internet. E muitos esquecem que são menores de idade. É uma pena, né, que o álcool seja assim tão naturalizado. Eu já vi vídeo de pai molhando o bico da criança na cerveja e dando para a criança. O álcool é a porta de entrada para muitas outras drogas? Isso não é uma falácia, isso é algo real. Muitas crianças estão envolvidas com as drogas, de modo geral, e ele está desencadeando a esquizofrenia. E hoje não tem onde acolher esta pessoa. E quando a gente precisa, a família precisa interná-lo, que é uma necessidade, porque a família inteira está doente, não tem um local. Daí eles internam nessas casas para os adictos que têm que fazer um tratamento. para a questão das drogas, mas ele não tem só a questão da droga. Ele já tem uma doença mental. Quando a gente fala de drogas, quando a gente fala sobre essa temática, é pertinente que a gente preste atenção na base e se construa pensamentos e políticas públicas que possam, sabe, garantir o direito de ela se desenvolver com qualidade.